Há muito tempo Que venho pensando De arrumar um jeito De te conquistar Mas fui deixando de andar direito Fui perdendo o gosto De te namorar Mas que trabalho fica cogitando Aquilo que você Teria pra falar E no final de tudo O que restou Foi uma pergunta parada no ar Há pouco tempo Venho estimando Aquela solidão Que não tinha lugar Mas é melhor ficar Mesmo sozinha Que acompanhada do seu mal estar Fui perceber que o amor Mora dentro da gente Sempre Faço o que digo Não faço o que eu faço Porque quem vê cara Não vê coração Já bem dizia Dona Risoleta Ao que nasce torto Não tem jeito não Música A pouco tempo Venho estimando aquela solidão que não tinha lugar Mas é melhor ficar mesmo sozinha Que acompanhada do seu mal estar Fui perceber que o amor mora dentro da gente Sempre faço o que digo, não faço o que eu faço Porque queimei cara, não vê coração Já bem dizia a dona risoleta Ao que nasce torto não tem jeito, não